Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes Lula, Dilma e Temer, ao assumirem o comando do governo, depararam-se com a compreensão do tamanho da necessidade de se reformar a Previdência Social. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, que enquanto deputado federal, tinha suas reservas em relação a esse tema, ao assumir o comando do governo, também compreendeu que nós não temos como fazer de conta que temos responsabilidade com o Brasil e deixarmos as coisas como estão para ver como ficarão. Precisamos fazer a reforma da Previdência. E não por causa de um déficit, cuja existência divide os técnicos e especialistas, mas por causa do futuro, porque estamos vivendo a inversão na pirâmide demográfica brasileira. Estamos envelhecendo. Hoje somos quase 30 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Em nove anos, seremos aproximadamente 37 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. E em 2050, seremos 60 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. E quando chegarmos nisso, sexagenários, teremos ainda uma expectativa média de vida de pelo menos mais 20 anos. É lógico que a Previdência Social, bem antes, mas bem antes disso, vai colapsar. Mas a Previdência Social, deputado Bongás, não pode ser sozinha, desde já, responsabilizada pelo déficit público. Ela compromete uma parte do orçamento da União, uma parte significativa. Mas a maior fatia do orçamento da União é comprometida com o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Em 2017, 39,7% do orçamento federal foi para o pagamento de juros e amortização da dívida, ou seja, quase um trilhão de reais. Agora, em 2018, já mais de 40%. Ao mesmo tempo que discutimos a reforma da Previdência, se formos sérios, temos que discutir também a dívida pública. Aliás, a dívida pública, senhoras e senhores, não entrou na PEC dos gastos. Entraram os gastos primários, entrou a educação, saúde e segurança, mas a dívida pública não entrou. Hoje, eu comecei a colher assinaturas de apoio a uma PEC de minha autoria para que a dívida pública seja enquadrada no limite de gastos. Mais do que isso, nós precisamos auditar essa dívida, precisamos saber o que estamos efetivamente devendo e pagando. Estou propondo isso também, uma auditoria da dívida pública. Bem, mas e a reforma? Vamos fazê-la, mas também vamos reduzir a DRU de 30% para 25%. Vamos rever as desonerações concedidas nos últimos 20 anos, setor por setor. Vamos cobrar a dívida dos grandes devedores da Previdência. Dentre estes grandes devedores estão bancos públicos e privados, estatais, municípios, grandes grupos de comunicação e grandes grupos econômicos. Vamos vender a carteira de imóveis sem utilização e sem destinação da União. Vamos endurecer as penalidades contra os sonegadores. Mas e a reforma? Vamos fazer a reforma, vamos enfrentá-la, mas vamos garantir uma regra de transição justa, onde tratemos iguais como iguais e diferentes como diferentes. O professor, o homem do campo, o trabalhador da construção civil, os policiais, os bombeiros, os agentes penitenciários, os motoristas de caminhão e ônibus, os trabalhadores em condições insalubres, os militares, por exemplo, e outras categorias, precisam ser tratados de maneira diferenciada. Finalizo esta minha manifestação, chamando a atenção de vossas excelências para a urgência deste tema, a seriedade deste tema, e de que nós não podemos abrir mão do compromisso e da responsabilidade que temos com o Brasil. Mas vamos fazê-la de forma justa e vamos fazê-la de forma responsável. Que Deus...